Oi lunáticos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui na tapa virada Pra gente fazer um vídeo super legal Que é escolhendo meu presente de natal de olhos vendados Só que a gente vai fazer um pouco diferente Eu vou ter 30 segundos pra entrar na loja e escolher o meu brinquedo Se eu escolher antes de 30 segundos eu posso sentir a caixa e saber como é Se for de caixa, do que for que seja, eu posso sentir pra ter uma noção de como é Depois a minha mãe vai me girar pra eu ficar meio tonta E eu vou ter 5 minutos pra escolher o mesmo brinquedo de novo Só que de olhos fechados Então se você mora no Guarujá, passa aqui na tapa virada Porque tá muito legal os brinquedos Tem várias coisas, tem caneta, tem esmalte, tem um monte de coisa Tem jogos de tabuleiro, tem muita coisa E se você não ver o vídeo que eu ganhei, o meu ursão e mais dois brinquedos Vou deixar aqui nos cards pra vocês verem Então vamos pra primeira parte do desafio Ô vó, você vai ser o meu computador de tempo Você vai ficar com o meu celular E você vai ser quem vai dar play na contagem Quando acabar vai apitar e você vai ter que falar pra eu parar Ok? Tá bom Então pega aí meu celular Onde tem o meu celular? Ah, minha tá comendo Ah, meu Deus Minha assenta é biracha, tá? Vai Quando abrir a porta você vai apertar isso aí E você vai me avisando quando faltar Ficar faltando pouco tempo, ok? Tem que desistir já Eu vou pegar essa barba aqui porque a gente já viu que ela faz tempo Aí ela tem essas texturas aqui Três Um Acabou Bom, eu já escolhi agora Minha mãe vai fechar meus olhos e vai me rodar Mãe, você pode escolher o lugar onde você vai me rodar Eu vou te rodar lá atrás, vamos lá Já fechei os olhos Porque não sei Não, pode ir de olho aberto por enquanto Eu quero tu bem perdidinha Olha Olha, ursos novos Ai, isso aqui é maravilhoso demais Nossa, graças Gente, olha o panda Esse panda tá lindo demais Nossa, eu sou apaixonada Bom, vamos lá, vai Sem perder tempo Já escolheu Fecha o olho Quinze segundos Deixa eu marcar aqui Ai, meu Deus Bom O que é? Então o que? Ai Amor, é muito difícil o seu celular, viu? Também Isso porque Porque 15 segundos, ó Vou te rodar durante 15 segundos Aqui, segura aqui Você não colocou com os minutos, não, né? Vai, dá o ok aí, mãe Já? Já Ah, tá Gira Opa, calma Não cai não Aqui tá acabando 4, 3, 2, 1 Fogou Tá ótimo, acabou Agora parou Parou Vou parar aqui E agora eu vou colocar Você vai ter 5 minutos Pra achar Eu tô com medo de botar Não, é aquele negócio Levanta a mão Pode ir? Calma Calma que eu tô quase conseguindo aqui Ó Tensão 3, 2, 1 Valendo Misericórdia Misericórdia Aqui é o recorredor das minhas Então tem que subir pra aqui, né? Aqui são os jogos Calma, calma Calma, calma Calma pra não atropelar ninguém Isso Ai Essa sou eu Essa sou eu Cuidado Eu falei cuidado Cuidado Você tá derrubando as coisas Mas tudo bem Depois eu arrumo Quantos tempos tem aí, mãe? Ih Acho que não é isso aí Tem 3,40 aqui, ó Ixi Não tô conseguindo mostrar pra vocês Já foi 3,5 Não, não foi 3,5 não Ainda falta 3,5 Miséria Tu vai destruir a loja, filha Quanto tempo? Deixa eu ver Deixa eu ver quanto tempo Ixi Falta 2 minutos, hein? Hum Peraí Tô com uma dor É o que, Luna? Tem as ondinhas Tem estrelinha Tem estrelinha Eu acho que foi essa que eu peguei Você ainda tem 1,50 min Tinha a textura aqui em cima Eu acho que é essa Acho que 5 minutos foi muito tempo pra você Acho que eu deixei muito fácil esse desafio Não pode ficar com duas coisas na mão, não Muito fácil isso aí Ah, é essa É essa? Você tem 1,20 min Posso parar? Posso cancelar? E você vai ficar com essa aí? Então vamos ver Então pausei aqui, hein? Pode tirar? Pode Você tá enxergando? Vamos ver? Yeah Parabéns E olha que a vovó trocou de lugar, hein? Troquei Por isso, eu percebi que eu passei aqui, ó Eu lembrei que não era assim Mas é que tua vovó é muito boazinha Eu falei pra ela trocar de lugar Mas ela trocou só 1 de lugar Era pra ela trocar de prateleira, tudo Era pra ela, sei lá, colocar lá pra cima Também é assim pra com essa amizade, pô Lá pra cima nem ela alcança É, é verdade Eu vovó também é baixinha Essa é muito alta, né? Eu tenho que tomar Barbie com galinha Ah, mas agora já escolheu E aí? Eu tenho que ir Tá satisfeita? Eu tô Cara, tu foi lá nas Nerfs Eu não sei como que tu conseguiu chegar lá nas Nerfs Eu não entendi nada Então, satisfeita? Deixa eu ver que linda que ela é Eu sei por que que você escolheu ela Porque você me ama Eu já tava vendo ela Eu também tava em dúvida E essa? E essa? Porque eu gostei também dessa A vovó ainda deixou as duas juntas Ah, entendi Só porque de novo Aí Eu peguei essa aqui Mas eu sei por que que você pegou essa O cabelo combina com o meu É Eu sabia disso Agora eu vou ficar olhando Essa aqui tem papai higiênico Nossa, barba com papai higiênico eu nunca tinha visto Essa é nova Olha que legal Ela tem banheirinho também É É a Skipper É pra ensinir a Skipper É a Skipper A Skipper tá de babá A Skipper tá de babá da... Acho que é Tia Ah, não sei o nome dela Entendi Então tá bom Olha que bonitinha essa, mãe Ela é quase uma sereia Ela é uma fada Eu ia falar que ela é uma sereia Mas não, ela é uma fada Ela é uma sereia Bom, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Clique em gostei E lembrando Se você mora aqui no Garujá Vem aqui pra ver os brinquedos Então, se inscreva no canal E se você chegou até aqui no vídeo Comente Dá pra virar Ok? Então, se inscreva no canal E compartilhe o vídeo com seus amigos Um beijinhozinho Tchau, tchau Tchau